O presidente da Câmara Municipal de Jaboticabá, o doutor Edu Fenerich, participou de um bate-papo com alunos do SENAC sobre a importância da prevenção do câncer ginecológico. O encontro aconteceu na tarde de segunda-feira e fez parte da Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho, uma atividade estudantil promovida e organizada pelos alunos do curso técnico em segurança do trabalho do SENAC. Eles aprendem com o que organizam isso dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, então há toda uma preparação onde eles são desafiados a aplicar, a desenvolverem aqui dentro do SENAC uma semana relacionada à prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Toda a escolha dos profissionais que vêm fazer as apresentações, as palestras, partem dos próprios alunos. Os docentes apenas orientam, mediam o perfil dos profissionais que estão no mercado para que eles possam convidar alguém que possa agregar ao evento. Durante o encontro, Fenerick, que é médico e autor da lei municipal que instituiu a Semana de Prevenção do Câncer Ginecológico em Jabuticabau, falou sobre a importância da conscientização sobre o risco da doença, as vantagens do diagnóstico precoce e a possibilidade de cura, além de abordar sobre as possíveis causas para o surgimento do câncer, os fatores de risco e tipos de tratamentos. Quero agradecer aos alunos do SENAC pelo convite para fazer o bate-papo inaugural da Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho, que ocorreu na última segunda-feira, às 14h30, lá na sede do SENAC. Foi um bate-papo muito interessante sobre a prevenção do câncer ginecológico. Muito obrigado por essa oportunidade de poder estar trocando ideias, batendo papo com vocês. Aproveito novamente o ensejo para convidar todos para a palestra inaugural de mais uma edição da Semana de Prevenção do Câncer Ginecológico. Muito obrigado a todos, um abraço e até lá. A décima edição da Semana de Prevenção do Câncer Ginecológico acontece de 24 a 28 de setembro. A abertura será no dia 24, às 20h, na Câmara Municipal de Jaboticabau e contará com a participação do mastologista do Hospital de Amor de Barretos, Dr. Bruno Fonseca. A abertura será no dia 24 de setembro.